Música 952 mil hectares de terras federais no estado do Amazonas vão ser destinados ao uso sustentável. As comunidades tradicionais que vivem nessas áreas vão receber o apoio do governo nesse processo de desenvolvimento sustentável, com geração de renda e conservação ambiental. A ideia é reduzir o desmatamento por meio de estudos ambientais e monitoramento. Veja na reportagem da NBR. Música Na Amazônia Legal existem 59 milhões de hectares de terras públicas federais que não são unidades de conservação nem assentamentos da reforma agrária e não tem nenhuma outra destinação. Música Uma situação que favorece o desmatamento da floresta. É o que ocorre, por exemplo, no sudoeste do Amazonas, uma área onde vivem famílias de ribeirinhos e que vem sendo alvo da ação de pessoas que querem explorar a região. Quando você tem irregularidade fundiária, que você não destina a terra, você permite que entre guileiros, que entre as pessoas que façam desmatamento, que o estado perde o controle da área. Quando você destina, seja para um ente municipal ou para um ente estadual, você tem de quem cobrar e o estado, como está mais próximo do que a União, ele tem como dar uma resposta mais rápida. Música Para resolver o problema, o governo federal decidiu tornar mais rápido o processo de definição do uso da terra. Quando você pega toda a área, conhece, destina e regulariza, você sabe de quem é, quem pertence. Se ela pertence ao estado ou ao órgão federal, ele vai ter que cuidar. Se ela pertence à reforma agrária ou à questão de regularização fundiária, então vai ser o cidadão que vai receber o documento que vai ser responsabilizado por aquela área. Então passa a ser responsável, acaba tendo quem é responsável de cada área. E a legalidade é o melhor caminho para a segurança jurídica e para a paz no campo. Música Para acelerar o processo de destinação de terras públicas na Amazônia Legal, o governo federal criou uma Câmara Técnica, formada por representantes dos estados da região, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos do governo federal. A partir de estudos, a Câmara define o melhor uso para a terra, que pode se transformar em assentamento de reforma agrária ou unidade de conservação, por exemplo, e transfere a área para o órgão que vai ficar responsável por cuidar da região. Com a Câmara Técnica, todos os órgãos sentam juntos, discutem e apontam a solução e definem qual a destinação dessa área. É o caso onde duas áreas foram destinadas ao Ministério do Meio Ambiente para unidades de conservação, e uma delas parece que identificaram população indígena isolada, talvez possa virar uma unidade de conservação integral, enfim, mas o importante é que a Câmara Técnica agiliza e desburocratiza o processo. Música Duas glebas de 952 mil hectares no município de Maués, no estado do Amazonas, foram transferidas para o Ministério do Meio Ambiente e devem se transformar em uma área de proteção ambiental. Esses são os órgãos que vão ser colocados, os sete, os imóveis certificados, os órgãos. É uma área importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade, em particular por causa de espécies de primatas, com alto grau de elimismo. É uma área riquíssima do ponto de vista de conservação, que o governo federal já tinha identificado como prioritário para a conservação. Nós optamos pelo caminho de delimir os problemas que existiam, em diálogo com o governo estadual, com a população local e agora com a regularização. Foi feita a destinação ao Ministério do Meio Ambiente e essa destinação propiciará que o Ministério do Meio Ambiente submeta a apreciação de criação de unidades naquela região, mais um milhão de hectares, para acrescentarmos a proteção da Amazônia Brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto